Música O que é? O que é morto? É morto! É morto! É que eu vou! Mas quando fai? Una volta? Vai! Che devo filmare, vai! Vai, vai! Vem se arrumou! Vou te arrumar! Aí! Vem se arrumou! Vem! Vem! Para ir! Vem logo! Vem, vem! Vamos lá. Vamos lá.